Fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área e o Dica de hoje é para lucrar de hoje até quarta-feira que vem, ou até mais, tá? Mas no mínimo até quarta que vem. Então presta atenção hoje, 12 de novembro, 6h41 da manhã, beleza? Vídeo posta às 8h45 para vocês ainda lucrarem em tempo real, tá? Bom, vale a pena ainda, não em tempo real, mas ainda vale muito a pena. Peguem as dicas que com certeza vai valer até quarta que vem. Não se atenham ao preço, tá? Vou mostrar aqui o jogador, peguem o jogador, ok? Presta atenção, Fabianski, vamos focar. Bom, antes de mostrar da seleção da semana, pessoal, lembrando que vocês conseguem pegar esses aqui, ó, este, este sempre pelo mínimo e joguem no clube, tá? Você que tem mais coins, façam isso, tá? De tempos em tempos, vem valorizando. Eu fiz isso, joguei no nosso grupo lá, aliás, tá na descrição aí, se vocês tiverem curiosidade e ainda não fazem parte do nosso grupo, é gratuito, tá na descrição, ao final do vídeo, desce lá, tem vários, ó, você vai me seguir no Twitter, ok? Vai entrar no grupo do Telegram, que é gratuito, dentro do Telegram, lá fixado, tem um grupo, dois, são os inscritos do canal, vão compartilhar dicas com vocês e vocês também tragam dicas também, beleza? E é isso aí, é, e é gratuito, então vale a pena vocês entrarem, não vão perder nada. E aí compramos aí por 350, várias, né, várias das cartas ali e a gente já vendeu, ó, presta atenção, 8 mil coins aqui, isso aqui nós lançamos no grupo lá, tá? 350, é, quando estava na baixa e guardamos, chegou a bater 10 mil coins aqui, certo? Tem a mesma coisa aqui, ó, 2,500, 300 e, ou 350, eu tenho outras lá, posso, depois desse, do finalzinho do vídeo aqui, que eu vou mostrar, é, esse trade aqui, tá? A dica principal, e aí nós vamos lá no nosso clube e vamos ver se tem várias aqui, valorizadas desse naipe aqui, se não tiver, tranquilo, deixa guardadinho lá, sempre comprando pelo mínimo, tá? 300, 350 ali, deixa guardado, certinho? Prata, valorizando, né, sempre bom, ó, 9 mil aqui, legal? Ó, dica que nós passamos anteriormente, vídeo anterior, tá na descrição também, vale a pena conferir uma lista que nós passamos de prata. Tá? Bom, é, vamos lá, então, seguindo aqui da seleção da semana, o que que a gente pode falar aqui, ó, presta atenção, pessoal, presta atenção, agora presta atenção, Fabianski, é uma carta, é um goleiro, tá? Fabianski, vamos lá, vou tentar correr pra passar todos aqui, tá? Ó, esse daqui é um 8,4, 8,4 não fica abaixo de 11 mil, mas esse aqui você vai encontrar por 11, 11,250, eu compraria 10,750, que é o que vai aparecer bastante, é da Premier, ó, 13 mil, vamos dar uma olhada, ó, 13 mil aqui, deve ter mais pra frente, vamos dar uma olhada, ó, 12 e pouco aqui, 12,750, mano, isso tá barato, tá vendo aquele lance mínimo lá, 10,250, é aquilo ali que você tem que focar, tá? Lógico que já cobriram por 12,250, fica de olho, tá? Se você ver um por 11, dá até pra comprar, porque é Premier, goleiro 8,4, dá pra vender por 13, no mínimo, beleza? No mínimo, 13, isso aqui, ó, 10 e pouco aqui, ó, 11, vamos dar esse aqui, ó, mais um aqui, não importa se vão tirar ou não, você vai dar vários lances aí, tá? 11 ali, deixa eu dar uma olhada, 11,500 não, tá? Ó, vou mais um aqui, 11, o ideal é você pegar um horário específico pra você dar lance de 10 até 10,500, tá bom? Você tem um lucro maior até, aqui, 11,250, vou deixar, ó, 10,500, beleza? Tudo bem que tá no 8 minutos, mas vai dando lance, ó, mais um ali, você vai encontrar muito, e sniper? Também, importante, tá? Ó, fiquei um tempinho maior nesse aqui, pra você pegar a dica, beleza? Dá pra você sniper 10,500 até 11 ali, legal? E já dá pra vender por 13 ou dá uma segurada, como saiu, é, praticamente, ontem, né, essa seleção na semana quarta, então, é, lógico que vão sair mais barato, então, 13 é difícil um pouquinho você vender agora, mas ele não vai se manter muito abaixo de 13 aí, um 8,4, uma boa liga, a mesma, o mesmo eu posso falar pra esse daqui, ó, é o mesmo, ó, dá uma olhada, é um 8,4 também, certinho? Tá mais ou menos 13 aqui, 12, 750, ó, 13, certinho, ó, 13, ó, tem alguns aqui, vende a 13, e você pode tentar encontrar ali, logicamente, vai tentar comprar mais barato, 12 não, vamos ver os lances aqui, aqui a gente tá partindo pra lance, mas o ideal seria tanto lance, tanto snipe, tá? Não vai se prender, sai do círculo aí, tá bom? Pessoal que é novo, já vai se inscrevendo aí no canal, tá? Não vai, ó, tem um de 11 aqui, vamos dar esse lance aqui, opa, já deram, né? Já cobriram ali, e sempre o pessoal vai passar, você tem que ser mais ou menos o primeiro ali, pra você dar o seu lance, certinho? Não importa se vão tirar ou não, dá seu lance e deixa, um ou outro você vai vencer, ó, vamos ver esse aqui, ó lá, tá lá em cima já, ó, 11, vamos dar um 11, 250, um 8,4, sempre é uma boa liga também, ó, mais um aqui, ó, mais um de 11 aqui, 17 minutos, vamos dar, ó, mais um aqui, daqui pra frente, acho que a gente não tem como perder os lances não, né? Pelo menos nesse tempo aqui, 18, tá? Então a gente vai cobrindo aqui, beleza, tem mais, tem aqui, ó, tá vendo, ó, lance mínimo ali, pouco difícil de vencer, mas vamos dar nele, certinho, ó, ó, mais um aqui, certinho? Show de bola, tá? No lucro, e aqui você vai vendo, ó, se vai aparecer mais carta legal pra você aqui, ó, sniper, tá? Aqui eu tô no X e B, você pode ver que a procura tá 12 e pouco ali, né? Então, é, tá valorizado ainda que, é, saiu praticamente agora essa seleção, né? Nessa quarta aí, estamos na quinta, então saiu nesta, tá recente, tá? Então, tá, o mercado ainda tá aquecido, porém, toda essa lista que eu vou mostrar aqui, tá saindo muito no mercado, então você vai encontrar um ou outro mais barato ali, certinho? Olha o outro aqui, ó, já é um, já é um, já é um 8,5, né? Opa, já é um 8,5, tá? É, dá pra você comprar mais ou menos barato ali, vamos dar uma olhada aqui, tava 14 e tal, ó, 14, tá vendo, ó, é um 8,5. Tá barato, pessoal, bem baratinho ali, não compraria 14, tá? Pegaria aqui, mais ou menos ali uns 12, por ali, e ele sai, tá? Fica de olho que ele sai. Deixa eu dar uma olhada, 16, quantos tem? Ó, tem bastante, 16, deixa eu ver aqui. 16, 250, vamos só dar um X aqui pra ver quantos aparecem aqui. É, também bastante, bastante, não tem, mas pode ver, ó. Pode ser que ele venda até 16, deixa eu ver, 15 aqui, ó. Tem que ir acompanhando, tá, pessoal? Vai acompanhando os preços ali, ó. 15 mil tá num minuto, não vem, acabou não vendendo ali, ó. Agora apareceram mais, tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui, é isso aí. Mais ou menos 14, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, deixa eu ver esses lances aqui, beleza. Já dá pra ver aqui, ó. 14, 750, 14, 15, 14, 750 vendendo aqui, tá? Se ficar Sniper, não consegue pegar. Sempre uma diferença de 2 mil coins, se quiser lucrar agora, ou, é, dá uma segurada se pegar muito mais barato, tá? Ele deve subir. Eu já lucro, é, de imediato, tá? Um item que vale apenas na iPad, tá saindo muito no mercado. É um goleiro, pessoal, dispensa muito barato no mercado. Você vai fazer um lucro bom com ele, tá? Um aqui, ó. Sérgio Roberto. Esse daqui, ó. Esse daqui é interessante, que ele é 8,5, tá? E ele tá aqui, mais ou menos, uns 19 mil coins. Deixa eu ver aqui, 19. Ó, 20, 19. 19 mil coins, tá, ó. Tem ali um lance de 17, deixa eu ver aqui mais pra baixo. Ó, 19, ó. Olha só. Olha só, tá vendo, ó. Já dá pra vender 19, 750. Diferença de 2 mil coins ali, tá? 7, 8, 9. Já tava no lucro ali, tá? Dá uma olhada nos lances aqui também, ó. Vamos ver se vão tirar. 18, tá. Ó, tem um de 15 aqui. Opa! Não dá um de 18, não. Aí a gente vai e tira, né? Pra gente não ficar com uma opção lá travada. Vamos ver aqui. É, já tão dando um lance de 18. Beleza. Então, o ideal é sniper isso aqui. Pra vender, 19, 750. Acabou de sair um de 18, ó. A nossa intenção é comprar aqui, ó. É, abaixo de 17, 750, tá bom? Ó, já vendeu de 18. Aqui eu tô atualizando no X e B, mas eu posso ir lá por fora também, tá bom? Tanto faz. Ó, 19. Aqui, ó. A gente coloca aqui, mais ou menos, 17, pouco. Ele sempre sai. Isso aqui tá saindo muito no mercado, tá, pessoal? Então, vale a pena, tá? Não guardem o preço. Você vai pegar aí, ah, tá 15? Bah, compra por 13, tá? Ah, mas aqui tá 17. Ah, tá 19. Beleza, compra por 17. Uma diferença de 2 mil coins ali já é o suficiente, tá? No mínimo, tá bom? Bom, chegando pra outro aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa. É, e a tarde vai tá bem mais aquecido o mercado, hein? Ó, um que eu vendi bastante aqui, ó. Já mostro os vendidos pra vocês também, tá bom? Só um minuto. Antes de dar um seguimento aqui, vamos ler os comentários aí do último vídeo? Vamos lá. O Rui Isidoro, ó. Boa dica de 3 Snipe do Alex Telles do Manchester United por 10 mil coins e vender por 16 mil PS4. Ó, obrigar pelas dicas. Fantástico, hein? Show de bola. O Cassiano Dias Antunes diz, chegando derrubando o like. É isso aí, pessoal. Vamos subir esse like aí. Vamos bater uns 400 likes aí. Vamos lá. O Arthur Dias, melhor dica de todos, né? E, é... Aliás, melhor 3 de todos, né? E o Thiago Palazzi, melhor canal de trade. Tamo junto. É isso aí. Daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui. Pessoal, Thiago Silva. Esse daqui, sai bem, é um 8,6 e tava mais ou menos 25 mil aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se a tendência da seleção aí é cair um pouquinho, tá, pessoal? Como saiu agora, a tendência é cair, tá? Mas, ó, 25 e 500 aqui. Isso aqui encontra abaixo de 20, tá? Ó, hum, já achei que era 1. Sai muito aqui abaixo de 20, ó. Saiu mais 1. Vamos considerar 25 e 500 preço de venda dele, tá? Isso aqui dá pra vender muito, muito fácil. Eu já vendi alguns. Comprei tudo abaixo de 20, tá bom? Como tem saído bastante, pessoal, não tem tempo de ficar verificando quanto que tá. Então, eles vão lançar no aproximado ali. E o aproximado, às vezes, é um lucro pra quem tem poucas coins ali, né? Tem as coins só pra fazer trade mesmo. Então, aqui, ó, se a gente pegar abaixo de 20, já tá num lucro muito bom. 25 já tá vendendo. 25 e 500 é o preço aí que, praticamente, vende em menos de 5 minutos, tá? Então, dando lança de 25 aqui, vocês podem ver, tá? Há sempre de ouro no lance também. Um ou outro você consegue vencer, tá bom? E vai dando segmento aqui, ó. Vamos tentar aqui sniper 1 ou não? Vamos ver aqui se a gente consegue pegar 1 de 17, de 20. Já pra vender agora, hein, pessoal. Não vamos segurar, ó. Hum, danado, hein? Vamos lá. Olha, já vendeu. Vamos ver aqui. Ele entra e sai, viu, pessoal? Ele entra e sai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tinha 3. Vamos atualizar. Quantos tem? Ó, ainda tá os 3 aqui, porém nos 58 ali. Então, saiu agora, ó. Olha, mano, saíram mais 2 aqui. Olha, hum, já pensei que era 20 ali. Eu vi zerado. Ó, olha que danado, mano. Tá saindo bastante, hein? Vamos dar uma olhada aqui. 25. 25 vende logo, ó. Ó, 24. Já tá melhorando, hein? Tá melhorando. Aqui, logicamente, você não vai comprar, hein, manos? A cada venda, desconta 5%, hein? Pessoal que é novo ali. Mais leigo, né? Pessoal que é mais leigo, não tem muitas coisas ali. Então, a gente não vai se preocupar nesse aspecto aqui. Isso aqui é um trade pra quem tem mais experiência, né? Então, ó, tentar sniper aqui. Tá bom, pessoal? Muito bom. Eu mostro os vendidos daqui a pouco lá pra vocês. Deixa eu finalizar a lista aqui. Um que tá bom também, que tá caro, mas tá muito bom, que pode sair mais barato. Os mais caros são os melhores, porque sai mais barato, tá? Ó, Konate, certinho? Ele tava mais ou menos aqui, 74. Comprei muito mais barato aqui, tá? 7,2 já baixou. Ó, tá vendo? A tendência dele é baixar. Você vai acompanhando o mercado. Por isso que eu falo, não guardem os preços, tá? Ó, vamos ver aqui. 68, 70. Ó, 70. Ó, acabou de sair um 70 aqui. Não vamos confiar, não? Vamos subir um pouquinho mais. 71. Ó, beleza. Vamos verificar aqui que tá mais ou menos... Ó. Oi, mano do céu, hein? Se fosse o 62, eu compraria. Vamos dar uma olhada aqui. E ele sai, tá? Saiu 52. Ó. Hum, olha só. Interessantíssimo, mano. Ó, vocês podem ver que tá 72, o preço de venda dele. E sai alguns aqui mais barato, né? O ideal aqui, ó, pegar... Ó, mais um de 70 ali, legal. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguns aqui, ó. Ah, já não tem mais de 71, tá? Não tem. Então, ó, 71 aqui, 72, 72, ó. Tá vendo? Exatamente, 72. E aí, a gente vai tentar comprar mais barato. Lembrando que a cada venda desconta 5%. Faça um cálculo aí, vê mais ou menos o precinho que vocês podem comprar. E eu compraria aí abaixo de 0,5. Até ele já tava muito bom no lucro ali, ó. Ó, 1,69 acabou de sair ali. Agora 1,70 e 500. Pode ver que ele... Ó, mais um. Ó, vamos lá. Tem um lance aqui, ó. Ah, dá lance aqui, pessoal. Geralmente não dá lance muito alto, tá? Só que então, ó. Vamos dando uns lance aqui, ó. 1,65. 1,65 eu vou deixar ali. É, vamos dar um lance aqui, vamos ver. Só que você tem que acompanhar, tá, pessoal? Beleza? Vai nele ali, vale muito a pena. Aí tem uma dica aqui que é o Watkins. Esse daqui tem um macete, tá? Ó. Olha só. Esse daqui é o seguinte. Esse é o seguinte. Você vem nele aqui, ó. É... Tá mais ou menos aqui. O 8,3 dele... Bom, o 8,1 dele tá 12 e 500. Vamos ver aqui. Vamos ver 13, vai. 8,1, tá bom? Ó, tá vendo o 8,1? Pra você chegar no 8... O 8,4 dele, que tá mais ou menos aí uns 70 mil cões por ali, 79, você vai ter que excluir os 8,1 aqui. Pra você fazer um filtro legal. Pra você excluir ele, você vem aqui e coloca 30, porque o máximo do 8,1 ali é 30, tá? Então, coloca 31 aqui e já tá de bom tamanho, ó. Aqui você já não vai encontrar. Se você encontrar um aqui, ó, já é um lucro legal. Lógico, aqui no começo, né? Da seleçãozinha da semana aqui. Então, ó, a gente vai encontrar aqui mais ou menos o 8,4 aqui por 79. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó. 81. Ó, 81 tá nos 56. Mais ou menos aqui 79 a 80, tá bom? Tem até um lance ali, ó. E aí, beleza. Aqui não tem dificuldade, tá, pessoal? Tanto por aqui no X e B, tanto no lance e tanto por aqui, ó. 81, beleza. Aí você baixa um pouco aqui, ó. Vamos lá. Abaixo diz. Bom, então você tá no filtro aqui de... Você vai tentar encontrar o 8,4 dele aqui. Neste momento ele tá 80 mil cões. Então, tudo bem. Então, você vai fazer de 31, no mínimo, né? Até 76 aqui, mais ou menos. Aqui o preço dele aqui é 80. Então, a gente vai tentar pegar aqui por 72, 70, né? Eu coloco 76 porque, às vezes, tem um cara aí que lança um monte aí, umas 3 páginas. Ele já vai derrubar um pouquinho aí, tá bom? Lógico que se lançar aí em 3 páginas, já vende logo, logo, logo mesmo, né? O pessoal vai querer comprar e revender por 80, ó. Olha, mano. Tá vendo, ó? Show de bola. Como saiu esse daqui, poderia sair um de 50, 54, 40, tá? Acima de 31 e abaixo de 76. E aí dá pra... A gente tentar sniper ali. Vamos tentar um aqui agora? Vamos tentar mais um aqui, aparecer aqui, tá bom? Isso aqui tem saído bastante. O ideal, tentei vocês à tarde aí. Vocês vão ter um resultado muito bom. Comprou, já revende, tá? À tarde já tá 60. Beleza, pega por 50, tá bom? Não importa o preço. Lembram disso. Bom, vamos seguindo aqui. O Carlos Soller tá muito barato aqui, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Carlos. Ele não apareceu ainda, né? Não. Ó, esse daqui é um espanhol, né? Ele tá barato aqui, mano. É um 82 e tem saído bastante, ó. Acabou de sair um aqui, ó. Você consegue pegar por 10, 250. Tá bom? 10, 250. Já tem um ali de 10,500. Deixa eu ver aqui. É, ó. 10,750. Deixa eu ver 11. Quantos... Quantos aparecem aqui. Vamos lá. Ó, já tá nos 7 minutos ali, tá vendo? Aqui dá pra você dar lance de 10,250. Porém, numa perspectiva de lucro futura, né? É um investimento aí. Se não, é só dispensar ali. Você vai ter um prejuízo no Quick Sell, né? Mas não tão grande. Mas se ele valorizar, vai tá bom também. Mas, fica uma dica aí. Caso vocês tenham bastante coins, não sabem o que fazer aí. E pode jogar fora. Tenta fazer um investimento desse aqui. Pode ser que ele valorize mais pra frente. Se não valorizar, você já vai dispensar no mercado aí. Ou o Quick Sell, tá? O que eu acho que não é o mais correto, né? Ou vender com uma perspectiva mínima aí de lucro, tá bom? E ele é um item muito bom também. Ele deve valorizar. Ele deve valorizar. Só não posso confirmar, tá bom? Ó, 183 aqui. Interessante, tá? Eu pegaria 10,250. Deixa eu ver se ele... Ele tá bem barato aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá 12, mais ou menos aqui. Ele deve bater uns 3 ali, no mínimo, tá? Deixa eu ver se a gente consegue comprar um barato. Ó, aqui eu já não compraria, tá vendo, ó? 12 mil é o mais barato. Tá nos 4 minutos. Não vendeu. Então, ó. 10,250 só. Mais que isso não, tá bom? Ó, tão dando aqui. Eu daria ali esse daqui, ó. Tá? 10,250. Certinho? Bom, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Antes de dar uma olhada aqui nos vendidos, ó. Tentam fazer também esse tipo de trade aqui, ó. Comebol, defensor. Deixa eu ver os defensores aqui da... Comebol. Comebol tá quanto aqui? Defensor. Deve tá aqui uns... Vamos ver aqui. Vamos baixar um pouquinho. 600, ó. Não tem. Ó. Ó, tá vendo? Ó, vamos ver aqui. Vamos ver quantos aparecem. Ó, só tem... Tá vendo, ó. Tem uns que valem 2, 3 mil coins aqui, ó. Ó, esse aqui já tá mais ou menos, ó. 900, tá? Você encontra barato. Se você conseguir comprar o mais barato ainda, melhor ainda. Tem uns aqui que é do Shuboka Junior, tá? É muito... É... É... É rentável, tá? Vou deixar até em aberto aqui, ó. Defensor. Vamos lá. Ó. Esses aqui, ó. Tem uns que estão bem carinhos mesmo, tá? Os bustos aqui é caro, ó. Ó lá, ó. Tá? Se você conseguir encontrar uns aqui mais barato, já dá pra fazer um lucro muito bom. Ó, tá vendo? Vamos dar uma olhada no Caruso. Ó lá, ó. Olha só. Não tem mais. Ó, estão dando um lance ali, não vai dar. Ó lá, ó. Certinho, mano. Um mínimo 4 mil ali. Então, tem vários aqui que dá pra você aproveitar ali e fazer um trade bacana, tá? Vamos ver aqui se a gente acha um... Ó, tem vários. Ó, tem um lance de 500. Tem os argentinos. Principalmente os argentinos aqui, né? Ó lá, ó. O Valente ali. Ó lá, ó. Vamos ver isso aqui. Ó. Também, ó. Acabou de lançar 3 horas esse daqui. Muito bom, mano. Muito bom. Tá? Vamos ver aqui. Show de bola. Isso é uma... É uma... Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Comebol. Defensor também, tá? Ó lá, ó. 800, 900, ó. 950. Acabou de sair, ó. Você pode ver que pode ser que esteja até mais caro, ó. Ó lá, 900. Aí você dá um lance, ó. Ó lá, esse daqui já tá mais de 2, ó. 1.900. Ó, não. Tem 1.300 aqui. Beleza. Se você pegar aqui por 600, já tá no lucro bom, ó. 900 já vendeu aquele lá. Tá vendo? Tem uns 600 aqui. Ó, mais um aqui. Certinho? No mínimo 900 ali. Ou sniper ele. Tá bom? Bom, tentem brincar aí com esses filtros aqui. Deixa eu dar uma olhada nos vendidos aqui rapidinho. Vamos lá. Então, vamos lá, ó. Da lista que nós passamos aqui, tá? Ó, Thiago Silva. Ó, já vendemos, tá? Compramos barato. Ó, Watkins. Tá vendo? 8.4. Já vendemos bem. Olha a cara dele aí. Ó, o Lozano. Na busca do Lozano 8.5, que tá mais ou menos 125, tá? Encontramos um barato aqui, que é o 8.3, tá? E já vendemos ali. Beleza? Ele fica tangenciando entre 43 a 48. Já deu pra vender. Aquele com a T, já vendemos aqui, tá? A 71. Muito bom. E aqui, teste que nós estamos fazendo, tal. Bom, aqui a gente já mostrou, né? Aqui, ó. O Watkins. Na busca de um 8.4. Conseguimos encontrar barato aqui 10 e pouco. Até lança consegue vencer do 8.1 aqui. Tá bom? Tá muito bom também. E aqui nós já mostramos. Eu vou zerar aqui. Zeramos. Agora vamos ver se eu venci lances ou se eu perdi. Se eu perdi, é bom a gente ver por quanto perdeu. Certo? Ó, o Mictarian já perdemos todos os 10 e 250. E compraram 11 e 250. Ó, 11. Tá? Todos os lances que eu dei foi mínimo. 10 e 250. Eu não dou mais que isso, tá? Não dou mais que isso. Ele não é um item... Ó, 10 e 500. O cara ganhou bem aqui. Vamos ver aqui, ó. 13. Compraram. Ó, agora vamos o Fabianski. Deixa eu ver esse aqui. Ó lá, ó. 13. 12. Bom, o Fabianski aqui, ó. 12. É. 8.4. O cara levou bem, tá? Mas eu compraria mais barato. Isso aqui tem saído bastante, hein? Bom. Mais um de 12. Levou bem. 12 e 500, tá vendo, ó? Aí, quando eu até, ó. 68. Ô, mano. Ó, esse aqui, ó. Levou bem. 66 ali. É. O campus estão tirando, tá? Já tiraram. Perdi. Ah, 12 nesse aqui, ó. Estão tirando, né? Lance que nós demos, tá? E mais um campus ali, ó. Esse deu certo. Vencemos. Já dá pra vender por 900. Já vou até fazer isso agora. Quer ver? Ó. Vou lançar ele lá só pra vocês verem. Isso, aquele filtro que nós fizemos. Simples, tá? Quem tem poucas coisas, vai... Gostar aí, ó. Dá pra lançar já, no mínimo, aqui, ó. 900, tá? 950. No mínimo ali. Certinho? Bom, aqui estão tirando. Eu vou deixar, tá? Aqui, 11. Daria pra dar mais um aqui. Ó, mais um aqui, ó. Opa. Esse eu tô nele. Os outros eu tô. Tá bom. Esses aqui a gente não tem. Daqui a pouco vem de aquele que eu lancei, tá? Isso é rápido e fácil, tá? Vamos ler mais alguns comentários aqui? Vamos lá. Vamos lá. Então, quem deixou lá no último veio. O Cristiano Henrique. Salve você, o Melhora. O Vini Games e Tutoriais. Lucrei muito com o João Félix. Muito bom. Tiago Ferreira, fiz 20k com o Gigo em uma hora. Isso aí. O Dragon Ball. No PS4 dá pra sniper o Alex Telles. Muito bom, pessoal. É legal. Muito bom mesmo. Espero que vocês possam aí... Ó, já vendeu. Pronto. Espero que vocês possam lucrar com essas dicas aqui, tá bom? E tamo junto. Se inscrevam se você é novo. Deixa seu like. E vamos em frente. Até o próximo vídeo. Um abraço. E vamos lá.